Ele era carinhoso Focou um futebol de quarta por novela Em troca ele ganhou Uma na testa Ô Maurício Ô Maurício Você não merecia isso Ela te traiu até com o motorista do aplicativo Ô Maurício Ô Maurício Você não merecia isso Ela só não te traiu comigo porque eu sou seu amigo Ô Maurício Ô Maurício Ô Maurício Acho que o Maurício merecia isso não, hein Rapaz, coitadas, Maurício, viu Vambora Tamo junto, Luiz Lemos Ele era carinhoso Ele era atencioso Ele tratava ela igual uma princesa Pagou celular, cartão e salão de beleza E deixou a vida dele pra viver na dela Trocou o futebol de quarta por novela Trocou o futebol de quarta por novela Em troca ele ganhou Uma na testa Ô Maurício Ô Maurício Você não merecia isso Ela só não te traiu comigo porque eu sou seu amigo Ô Maurício Ô Maurício Você não merecia isso Ela te traiu até com o motorista do aplicativo Ô Maurício Ô Maurício Você não merecia isso Ela só não te traiu comigo porque eu sou seu amigo Ô Maurício Ô Maurício Você não merecia isso Ela só não te traiu comigo porque eu sou seu amigo Ô Maurício Você não merecia isso Eu sou